Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa bolsa que eu fiz, tá? Com um pedaço da calça jeans. Peguei a calça jeans, cortei, tá? Peguei outro tecido aqui embaixo, ó, coloquei junto, tá? Pra poder, porque a calça era muito baixa, então eu resolvi fazer um, porque ela ia ficar muito pequena se eu fizesse só até aqui. Daí eu emendei um pedacinho com outro jeans, peguei outra cor de jeans, coloquei na alça, tá? Fiz a alça, é, deu 30 por 41 essa bolsa. Aí você pode usar aqui os bolsinhos na frente, né, que fica bonitinho, ó, pode usar pra guardar alguma coisa. Atrás, ó, tem os bolsos também, né, que dá pra usar, ó. Como é que ficou, ó? Bem bonitinha, né? Aqui eu só botei pra não mostrar o acabamento, porque a outra vai até aqui embaixo, ó, e ali por causa do bolso não dava. Então eu fiz pra não aparecer. Esse daqui também, tá? Eu coloquei só aqui, ó, porque pra não aparecer a costura aqui de uma pra outra, eu achei que ficou mais bonitinho assim. Aí aqui dentro, ó, eu coloquei três pedacinhos de velcro, tá? Ó, um aqui, um aqui e outro aqui. Colei, tá? Aqui a alça também eu costurei aqui pra ficar bem forte, mas aqui eu colei, porque, é, eu já tinha feito o forrinho, daí eu resolvi não... Não dava pra costurar. Ó, daí a parte de dentro, tá? Eu fiz com tecido, ó, fica bem bonitinho. Um bolso ali também, ó, costurado, mas dá pra colar. Tá, então... Pode botar zíper também, né, se quiser. Ficou uma gracinha, né, gente? Diferente. Por isso que eu digo, cada bolsa que vocês fazem, é, fica num modelinho diferente. Então, é, vale a pena vocês pegarem o que vocês têm, é, olhem tudo o que vocês têm e vão inventando bolsas diferentes que você vai vender bem, vai ter um lucro bom e vai ajudar o meio ambiente, né, que você não vai precisar jogar fora, porque a calça tava estragada, então, tudo que tiver, é, de roupa que esteja, é, que dê pra tirar alguma coisa, vocês tirem pra guardar, tá? Botão, é, eu pego os tecidos, às vezes, pra usar pra tirar pó até, pra não jogar tudo fora, né, então, tudo a gente aproveita, que não dá pra costurar, dá pra fazer outra coisa, mas tudo que tiver de rendinha, é, botão, zíper, tudo dá pra aproveitar pra fazer outra peça, recriar outra peça, tá, gente? É, só trouxe mesmo pra mostrar pra vocês, porque eu acabei gravando e, é, perdi o vídeo sem querer, não consegui gravar pra vocês fazendo, mas não tem muito segredo, eu mostrei o que foi feito, né, é, aqui foi só uma tirinha, ó, costurada dos lados, colada também, porque eu acabei fazendo essa parte de baixo, porque ela, a calça jeans, ela é, eu não abri aqui, tá, eu só deixei ela como tá e costurei, ó, outro pedaço aqui, e, então, costurei com ela mesmo, assim, então, por isso que eu botei aqui pra ficar mais bonitinho, tá? Se você quiser colocar mais alguma coisa, uma florzinha, né, aí vai do que você tem, se você quiser pôr, tá? Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, dúvidas deixe nos comentários, comentários, é, se vocês querem outro tipo de vídeo também, deixe nos comentários que eu tento fazer, beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!